A inauguração aconteceu no domingo, na Rotatória Central, e foi em homenagem ao 39º aniversário de Rolim de Moura, que será comemorado na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto. Uma ideia que partiu do próprio juiz do trabalho, José Roberto Coelho Jr. Eu estava passando ali pelo centro da cidade, eu vi um escritório de advocacia com aquela plaquinha Rolim de Moura e um coração na frente. E aí, imediatamente, eu tive a ideia, eu disse, eu vou voltar para olhar direito, porque eu acho que a cidade precisava ter esse rosto. A cidade precisava ter uma identidade própria, a cidade é tão bonita, uma cidade planejada, com ruas largas, com praças bonitas, com parques. Faltava a gente identificar e dar um rosto para a nossa cidade. Então, o letreiro que esse escritório tinha, que inclusive é ali perto da praça, era pequeno. E aí, eu disse, vamos fazer uma coisa bem maior que isso, para colocar no meio da praça, para que quando a pessoa chegue a Rolim de Moura, na entrada da cidade, ela já veja a identificação, o rosto, a cara da nossa cidade. Nós pedimos autorização da prefeitura para fazer o projeto, imediatamente o prefeito autorizou, e nós demos andamento, e a verdade é que já tem um tempinho que isso está pronto. Nós estávamos esperando a oportunidade certa para fazer essa inauguração, que é o aniversário da cidade. E acabou sendo adiantado, inclusive, para o dia da cavalgada, porque na hora que foi colocado lá o pórtico, aí o povo já começou a tirar foto, o povo já começou a ter uma interação com aquele monumento. O projeto custou 16 mil reais, valor oriundo de multas empresariais, que serão revertidas para melhorias do município. A gente faz uma arrecadação de multas das empresas que, de alguma forma, elas estão infringindo a legislação trabalhista, essas empresas são multadas. E a destinação dada a essas multas, que poderia ser mandada para a União, a gente reverte em favorecimento da comunidade local. Então, acontecendo o fato em Rolim de Moura, é revertido para cá, acontecendo em Santa Luzia e para lá, em Novo Horizonte e por aí vai. E tem também uma outra fonte de recursos, que são as ações civis públicas, que o Ministério Público do Trabalho promove. E dessa ação civil pública é gerada uma verba chamada dano extra-patrimonial coletivo, que deve também ser revertido em favor da comunidade onde o dano aconteceu. Só que, nesse caso, é uma parceria do Ministério Público com a Justiça do Trabalho. E aí a gente entra num acordo, o promotor, o procurador, no caso, a gente chama de procurador do trabalho na Justiça do Trabalho, juntamente com o juiz e a gente faz a destinação social para alguma obra que precise no município. Além desse, muitos outros projetos já foram e serão contemplados na cidade, através da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem vários projetos, e a gente vem sendo parceiro do município de Rolim de Moura, na verdade, de toda a zona da mata, que é a nossa abrangência, há muito tempo. Então, praticamente todo tipo de doação nós já fizemos aqui, desde cesta básica, na época da pandemia, respiradores, na época da pandemia, material de hospitalar, nós já fizemos doação de ambulância, doação de ônibus, sem contar as entidades filantrópicas que a gente ajuda também, tá? Creches, escolas, o Colégio Militar, a gente tem sido um grande parceiro do Colégio Militar daqui de Rolim de Moura, e agora, esses projetos que a gente tem envolvido mais o município. O letreiro agora já faz parte do ponto turístico da cidade de Rolim de Moura. Ele está instalado entre o cruzamento da Avenida 25 de Agosto e a Norte Sul, e também já é um local para tirar muitas fotos. Os rolimourenses aprovaram o presente de aniversário. Ah, eu achei lindo, ficou lindo, maravilhoso. A cidade está ganhando de aniversário aí, esse letreiro. Sim, ficou lindo. A gente já via em outra cidade, né, que tinha, e a gente não tinha, mas ficou maravilhoso. Já tirou a foto ali? Não, ainda não. Mas vai? Com certeza. Demorou bastante, né? Já era para ter? Era. Mas ficou bom demais. Agora dá para lá tirar umas fotos, né? Ficou bonito? Bonito, né, né? Já tirou uma fotinha ali ou ainda não? Não, não. Mas vai, né? Agora eu tenho. Você mora há quantos anos aqui em Rolim de Moura? Rapaz, eu conheço aqui desde 80. E agora tem um lugar ali para tirar uma foto de homenagem à cidade? Antigamente a rodoviária era aqui de madeira. Daqui saía para o Cacuau. Prevessa Arrabal, eu fiquei um ano e dez meses e voltei para o Ceará de novo. Fiquei três anos e 86 e voltei para cá de novo. E aqui só beleza. Ficou muito bonito. A cidade merecia? Merecia. Fazia tempo, né, que nós não tínhamos um nome tão bonito assim. Presentão, né? Presentão. É verdade.